E aí galera, aqui quem tá falando é o David E hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal, né E no vídeo hoje aí, ó Tô trazendo aqui, dando início a nossa série Nossa nova série aqui do canal, né Que é Last Day, né Então, bora começar aí, né O início de tudo Eu acabei de começar o jogo, né Pra ficar normal Aí, já tamo bem na pipa Já chamo isso Tamo equipado aí já Vamos pegar essa madeira aqui Colocar ele no modo automático ali, né Pra ir pegando tudo Cuidar aqui do modo automático Pegar aqui mais essa madeira Pegar mais essa Mais essa aqui Pegar uma frutinha aqui, né Tem um animal ali, né Então, vamos matar ele aqui Olha o tanto de zumbi, galera Então, já me achou Então, vamos trepar, então Olha o outro aqui também Vamos pegando aqui, né Vamos pegando aqui, né Eliminando o zumbi tudo, ó Pegar aqui o veado, né Pegar aqui a carne Pegar mais essas pedras aqui, né Mais essa madeira Mais essa frutinha aqui, né Vamos pegando tudo aqui Agora vamos dar uma limpada na área, né Já que ele me viu, né Olha, ele me viu dois agora, né Então, vamos lá continuar aqui, né Vamos pegar mais esse daqui, né Essa picareta, né Agora, tem um truque aqui Se eu colocar essa machada aqui, ó Sobro mais espaço aqui no inventário, né Fazer mais uma picareta aqui Pronto Agora que vamos continuar pegando madeira Um pouquinho automático, né, galera Pra ser mais rápido, né Então, não preciso ficar fazendo um negócio aqui, né Então, vamos lá É, enquanto vai pegando aqui Eu queria conversar com vocês aqui já, galera É, tipo assim Se vocês puderem tá me dando dicas aí, né Do que eu... Pra mim fazer aqui no... No jogo, tal Dando dicas aí, né Falando o que eu tenho que fazer Só vamos pegar essas pedras aqui Tá, lotadas do meu inventário Então, vamos aqui, ó Construir aqui nossa casa, né Vamos construir nossa casa aqui já, né Onde eu construí ela? Tem que ser num lugar mais perto Fazer, vou fazer, vou fazer Fazer minha casa lá perto da caminhonete Que a gente sempre nasce lá, né Eu acho que é assim Já vamos matar esse viado aqui, né Já era, viado Agora que eu vou fazer minha casa Só pegar essas folhas aqui, né Aí, agora que vamos começar a construção I'll tell you all about it when I see you again I'll see you again We've come a long way Yeah, we came a long way From where we began You know, we started Oh, I'll tell you all about it when I see you again I'll tell you When I see you again First you both go out your way And the vibe is feeling stronger With smog turn to a friendship A friendship turn to a bond And that bond will never be broken And love will never get lost And when brotherhood come first Then the line will never be crossed Established it on our own And that line had to be drawn And that line is what we wish So remember me Pronto, terminei aqui a casa, né Aí aqui agora vamos Tá vendo aqui uma mobília, né Uma mobília que fala Ah, não sei como eu falo isso aqui não Vamos tá aprendendo a fazer uma mochila, né Que eu já consigo fazer, né Aí ó, fiz uma mochila já, né Agora eu vou aprender a fazer aqui Uma plantação, né Vamos aprender a fazer uma mesa aqui, né E o baú Por enquanto vai ser só isso, né Fazer o baú aqui Vamos construir ele, né Construir ele aqui Tá aí, né Meu primeiro baúzinho Vamos guardar aqui as coisas Guardar esse couro Isso Essa pedra Isso aqui Essa madeira Guardar isso aqui tudo, né Vamos ver que dá pra me construir aqui Isso aqui não dá Isso daqui não dá Faltando Um pouco de madeira É Pegar isso aqui, né Então galera Vai ser só isso o vídeo mesmo É um vídeo pequeno Só aí Mostrando aí O início da série, né Então se você tiver gostado aí Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, viu Então é isso Falou, valeu, é nóis E Foi Do number I show you hep Do love Ever Oh 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 E aí